Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu to aqui novamente no meu server depois de tudo DayZ Pra mostrar as únicas coisas que o meu server tem coisas únicas Vocês até agora não sabiam, então vão saber A primeira delas é uma área nova com objetos exclusivos do servidor Que é este local É um templo meio que de monge Eu não vou falar o que que spawna aqui dentro Mas ele fica no topo do Shiliad O objeto em si, o templo Foi feito pelo Diego Então obrigado aí Diego Por ter feito ele Já o interior aqui, os objetos que tem aqui Do GTA foi o que eu coloquei Pra deixar meio que com ar de Sei lá, de um templo De monge Os gears estão escondidos, não aparecem os objetos que são Só aparece ali no canto Gear, aqui tem outro gear E aqui também por aqui tem outro Agora eu não sei onde que eu coloquei esse outro E fui eu que enfeitei aqui por dentro o mapa Tá, esse daqui é um dos mapas exclusivos do servidor Agora eu vou mostrar o próximo Que esse e o próximo vocês vão gostar demais Então peraí, já volto Voltei a gravar aqui então galera Eu tô usando o hatchback, como vocês podem ver, obviamente Mas não é pra me dar vantagem, tá É só pra chegar nos locais onde estão as bases mais rapidamente Então, essa base aqui É o Alcatraz Beleza Usem esse objeto aqui de Las Venturas Como linha Pra quem vier de helicóptero Pra chegar certinho no Alcatraz Então, por que a gente fez Alcatraz no meio do mar? O Alcatraz ele é uma prisão Obviamente, pra quem sabe Que existe na vida real Pelo que eu sei E ele fica no meio do mar Porque lá é mais seguro De nenhum preso fugir A gente também fez Alcatraz pra Pra dar uma função pros barcos Que os barcos não tinham função M, T, D, Z Agora vão ter alguma função Então, esse daqui é Alcatraz Um mapa único Do servidor Vamos marcar aqui Aqui eu fiz meio que um portinho Pra arcarem com os barcos Dá pra vender helicóptero também Esse mapa aqui O objeto exclusivo Alcatraz foi feito pelo COD Ele é um alemão Obrigado então aí pelo COD Por ter cedido o mapa aí pra mim Então, vamos dar um rolê aqui de jet Tá dando meio que uma lagadinha aqui Porque, é claro O objeto é novo Vem de fora Não tá no GTA Sandras E por isso que tá uma lagadinha Mas nada que complementa a gameplay Dentro dele Eu dei umas editadas nele Coloquei o objeto de GTA dentro dele Vou mostrar aqui pra vocês Coloquei aqui Essas duas Cestas de basquete Essa bola de basquete no meio também Porque lá nos Estados Unidos O pessoal joga bastante basquete Coloquei essa torre aqui também Que é um objeto feito pelo Brian Nicholas Exportado por ele Pro GTA Sandras Agora eu me buguei aqui Legal Bonito Agora como é que eu vou ser Essa bodega Aí saí Eu fiz um respawn ali também De objetos militares E aqui em volta Tem mais objetos militares Respawn de objetos militares Aqui ó Pera aí Vamos ver Aqui tem um Vamos ver o que que tem Assault pack Fiz mais alguns aqui em volta Winchester Vamos ver Pra cá vai ter mais Eu acho Eu vou por mais Respawns aqui Beleza Ali tem mais um Acabei não abrindo ele Coloquei essa escada aqui também Pra poder subir no telhado Se não me engano Eu coloquei um respawn Aqui em cima também Deixa eu ver Por aqui assim Esse respawn maldito Cadê Tá Sei que Que era pra ter um respawn aqui Agora eu não sei De que eu coloquei Eu vou por mais respawns Também aqui Então Esses daqui são Um dos mapas exclusivos Agora vamos pro próximo Pros dois próximos E no final do vídeo Eu vou falar mais uma novidade Do servidor Deixa eu ver essa tenda aqui Tem nada nela Se colocar aqui pra zoar Já volto aí pessoal Voltei aqui então pessoal Vou mostrar uma área exclusiva Agora também do Não é exclusiva né Porque tem objetos já Que são usados em muitos servidores Que foi feito pelo Brian e Nicholas Todos eles Então Mas o local Onde ele foi feito E os objetos que eu usei Quer dizer Essa barricada aqui né E o local Não existem outros servers né Bases aqui Foi o mesmo que fiz Então aqui eu coloquei Uma barricada né Uns tanques malucos Aqui eu fiz também uma Uma basezinha militar Assim um refúgio né Pra Pro pessoal Nos topos das torres Tem respawn de itens Tem gears Em ambas Aqui dentro da Aqui pra ter também Deixa eu ver Pera aí Vamos ver aqui Por aqui assim Aqui Já passaram a mão Já passaram a mão Nos itens aqui também Vamos ver aqui dentro Survival clothing Tinha outro spawn ali Eu não vi Não viajei Aqui dá spawn De armas militares também Aqui Mais um Rod flare Passaram a mão em tudo Já os caras Tão rápido Vou pôr mais alguns spawns Aqui também E agora eu vou mostrar Pra vocês o último Refúgio Fica fora de LS Ficou num lugarzinho Um pouco mais escondido E depois De mostrar o refúgio Eu vou Falar uma coisa aí Que vai Acho que Agitar bastante O pessoal aí A patriarquia também Pera aí Já volto Fui Voltei aqui então pessoal Pra mostrar a última área Essa daqui Foi 100% Criada por mim também A outra Que eu mostrei Lá de Los Santos Também foi criada por mim Todas foram criadas por mim Mas tipo Os objetos Das exclusivas Lá não foram por mim Os Que não existam no Daisy né No GTA quero dizer Já o Os bagulhos que existem No GTA Fui eu que fiz Então Aqui eu botei Umas torres loucas Essa base Que fica no meio do mato Uma base militar também Sem nome ainda Então vocês vão ter que Botar o nome nela Aqui tem um Gearzinho escondido Aqui depois tem um outro Pera aí Vamos lá Gear Apareça Aqui outro gear Ó PDW Mag PPK Vamos pegar então Mas PDW Aqui né Que eu tô precisando Tô sem item Vamos aqui Outro gear Que eu coloquei Aqui assim também Uma M9 SD Que é aqui No meu server Aqui ela funciona Como taser Muito boa também Então vamos falar O que que é A novidade né O que que o pessoal Ia ficar pirado Além também Das bases que eu mostrei Pra vocês né As novas Arraparam aqui já Então o servidor Vai contar com um bagulho Muito louco Que vai ser tipo Uma minissérie Parecida com The Walking Dead A série vai ter Personagens principais né Coadjuvantes Secundários também Antagonistas E assim Assim como uma série de tv E ela vai mostrar Como é que começou a infecção No servidor Como é que começou a infecção No meu servidor aqui Depois de tudo E O servidor vai funcionar Como expansões Tipo O nome do servidor Sempre vai ser Depois de tudo DayZ Mas por exemplo Cada expansão Que lançava Ela ia lançar Coisas novas Junto com a expansão Entenderam Daí tipo Fazer um vídeo A cada expansão A primeira vai ser A origem né Que eu vou fazer O primeiro vídeo Vai se chamar A origem Bem assim Daí Vai ser o título O jogo assim E o do server também Daí vai mostrar Como é que começou Tudo a infecção E pá E E as outras coisas Vai ser tudo Pro voz Tá dublado Vou pegar umas pessoas Aí que tem voz Vou escolher escritos Até patriarcas Aí pra fazer Alguns papéis Né E Vou pegar umas vozes Legais aí né Não quero deixar nada Muito simples Quero botar um bagulho Legal assim E Depois vamos ver O outro episódio Vai chamar já o Eu não sei como é Que vai ser o outro episódio Mas vai mostrar Outro lugar Então tipo Todas as bases Que vocês viram Nesse vídeo Vão ser usadas Pra Episódios Tá Então A última Base que a gente fez Foi aquela Do Alcatraz Então o último episódio Por enquanto Vai ser um Que eu não vou falar Qual que é o nome Né E nenhum que vai acontecer Nele Mas vai Vai tá muito legal Tá Eu Ah eu Tô muito desanimado Pra começar a gravar Tem um monte de gente A querendo gravar Junto comigo Eu vou chamar o pessoal Aí também Pra gravar E Mas eu não prometo Gravar assim Tão cedo Porque Eu tô com semana de provas Agora lá na escola Eu acho que Mais pro meio Assim de outubro Finalzinho de outubro Eu vou trazer a série Tá Vai ser bem legal Prometo Vou me desempenhar Bastante Pra ela Só espero que ninguém Copie essa minha ideia Né Porque Pô Eu falo aqui uma ideia E depois Vem os copião aí Copiar É foda Já copiou um monte de coisa minha Né Eu vi um canal esses dias Que tem a mesma introdução Que a minha Então É É de É de deixar o cara triste Tá ligado Porque a pessoa não tem Não tem um mínimo De criatividade Tem que ficar copiando o cara em tudo Tá Mas então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Então a novidade Né Da série E essas bases únicas aí Vocês só conferem aqui no Só tem aqui no MTA Deizy Depois de tudo Meu servidor loucão Então entrem aí Patriarcas Vamos jogar junto É isso daí Valeu Até mais Um abraço E fui